Música E o programa Grande Entrevista e Estúdio 2 ZMN Bebora Dili, quinta-feira semana, né? Joventude Partido Fretilin, Octaviano Viegas Hateten, Joventude Partido Fretilin e a perspectiva onde a regoverno foi no darmos papel e da Joventude Fretilin e a eleição parlamentar, né? Música A eleição da Nemos foi bíba para a Joventude Fretilin e a expressa a sua direita democrática, e a Rússia foi votada para o Partido Político e a Nebemac, e a Nebemac a sua preferência, e a sua liderança, não a sua governança. Não, não é o Fretilin compromete a cata, e a eleição da sua irmã, a Joventude Fretilin precisa essa barreira, ou parâmetro importante, para o Bale Ratotan, e a Rússia foi genommen para o Bale Ratotan, para a lei e a governança, o Bale Ratotan. É o momento que o Partido CNRT é um ponto crucial para a eleição. É importante que o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT seja a presidência da República. Agora, a eleição legislativa é o Parlamento e a legitimidade que o povo União toma e a estabilidade governativa resolve as questões do povo União, especialmente a juventude. É importante que o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT seja a presidência da República. A eleição parlamentar é importante que o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT seja a presidência da República. É importante que o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT seja a presidência da República. Agora, no Sr. êtes31 norte O derecho a presidência da República, o Partido CNRT seja a presidência da República e o Partido CNRT ser a presidência das questões do PSOIO. E, no time, é anteriormente que o Parlamento assiste a Bolsato NRT seja a presidência da República. Os partidos políticos não têm confiança, mas eles representam o povo, o que eles falam, o que eles distribuem o bem-estar para o povo todo. Os bancários parlamentares não têm o assento do parlamento. Amém.